E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o S20 FE, sim, novamente a gente vai falar um pouquinho sobre esse queridinho, né, o rei do custo-benefício aí nos dois últimos anos, na minha opinião, né, a gente trouxe aqui já vários vídeos, a gente teve acesso ao S20 FE, trouxemos aqui vídeos dos recursos desse smartphone e utilizamos ele como nosso smartphone principal durante muito tempo e ainda de vez em quando surge aqui a dúvida nos comentários de vocês, por isso que eu resolvi trazer mais esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, o S20 FE ele não vai receber um Android 14, ainda vai receber mais um aninho aí de atualização de segurança, tá, mas ele vai agora parar no Android 13, se isso faz diferença na sua utilização, se isso vai fazer com que o S20 FE seja um péssimo smartphone a partir do ano que vem, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso no nosso vídeo de hoje, lembrando que se esse vídeo te ajudar de alguma forma não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e para você que deseja comprar o S20 FE tem os links da descrição, sempre com o melhor preço da internet, você compra por lá com segurança, tá, eu sempre separo os melhores sites para você comprar aí com o seu rico dinheirinho, né, acabar não caindo em golpe e também tem o link do nosso grupo de ofertas, tá, ali a gente sempre que aparece alguma promoção a gente coloca lá no nosso grupo de ofertas, então dá uma olhadinha que o pessoal está gostando e vale super a pena. Falando um pouquinho sobre atualizações, vocês sabem que recentemente eu até trouxe vários vídeos aqui no canal para falar do iPhone 7, que ele parou também de receber atualização lá no iOS 15.7, .6, a gente está agora, ou .7, e eu continuo utilizando ele no meu dia a dia e continuo baixando aplicativos atuais. Da mesma forma, o Android vai funcionar da mesma maneira, tá, fazendo uma pesquisa rápida na internet, pesquisando ali qual que é o Android que alguns aplicativos essenciais exigem que o smartphone tenha, para vocês terem noção, pesquisei lá, aplicativo da caixa. Qual o Android que ele funciona ou que ele requer, né, que tenha no smartphone para você conseguir utilizar? Android 9. Então, daí já dá para ver que o S20 FE vai durar ainda bons anos, você vai continuar baixando aplicativo sem problema nenhum. O que você não vai receber mais, daqui a um aninho, atualização de segurança, e esse é um ponto que você tem que levar a atenção, embora muitas pessoas nem atualizam o celular com tanta frequência, mas é um celular que vai ficar um pouco mais vulnerável, isso só daqui a um ano, tá, mas isso não significa também que você vai pegar vírus no celular ou algo do tipo, ele só não vai receber atualizações aí pesadas com relação a desempenho, mas sempre que surge até alguma questão de segurança muito grave, a Samsung, mesmo depois desse um ano de atualização que ela promete, ela continua também atualizando aí quando o assunto é muito grave, né, então com relação a isso você pode ficar tranquilo. O que você não vai receber mais são as novidades do Android, assim como lá acontece lá no iOS, também acontece no Android. Lá no Android 14, embora o Android 14 não vai trazer grandes novidades, tá, só ali a partir do 15 mesmo, mas o Android 14, vamos supor que você consiga fazer alguma coisa específica com vídeos no YouTube. Com o Android 14 tem um recurso lá de tradução, por exemplo, né, tô dando só um exemplo aqui hipotético. Você não vai ter isso no seu S20 FE, mas o aplicativo do YouTube vai continuar funcionando normalmente, e não só isso, recebendo atualizações, tá, dá pra dizer que o S20 FE, ele vai ter aí uma sobrevida de pelo menos 3 ou 4 anos. Então, isso faz com que ele seja um bom custo-benefício? Sim, muitas vezes a gente tá colocando lá no nosso grupo de ofertas, ele tá custando aí R$ 1.500, R$ 1.500, R$ 1.400, às vezes ali também tá na casa dos R$ 2.000, né, vai depender um pouquinho da promoção, da época do ano. Mas, ele é um smartphone que vai gravar vídeos em 4K 60 quadros por segundo, vai ter um Snapdragon que é capaz aí de rodar todos os jogos atuais tranquilamente, vai ter uma bateria razoável, não é uma bateria excelente, mas é uma bateria boa sim. E você vai conseguir aí utilizar no seu dia a dia. Smartphones de R$ 1.500, que vão receber lá o Android 14, Android 15, 16, eles não gravam 4K 60, por exemplo, o próprio A54, o M54, que são smartphones que tão nessa categoria, acaba batendo de frente até com o S20 FE, eles vão entregar muito menos do que o S20 FE entrega no mesmo, na mesma faixa de preço, né. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Agora sim, é verdade, se você quer atualização, quer estar sempre aí atualizado com relação aos Androids, né, acesso aos recursos mais atuais, aí o S20 FE, infelizmente, não vai ser mais um smartphone aí que a gente acaba recomendando por conta disso, tá. Agora, se você não liga muito pra atualização e quer usar um smartphone aí por R$ 1.500, R$ 2.000, que vai durar pelo menos dois anos, ainda recebendo atualização de segurança, pode ir de S20 FE, que você não vai se arrepender. É um ótimo smartphone, tem Samsung DeX, algo que smartphones como o A54, o M54 não tem, e vai ter aí muitos outros recursos aí muito bons, tá. É um smartphone, é topo de linha, tá. A gente pode dizer que sim, a gente sempre falou intermediário premium, né, mas é um topo de linha aí da Samsung, tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha deixado claro aí com relação a essa questão de atualização. Inclusive, há quatro dias atrás, o S20 FE recebeu uma atualização, deu uma melhoradinha em algumas coisas e a gente vai trazer mais vídeos aqui pra falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar uma olhadinha nos links da descrição, tem inclusive o link da Cuponomia pra você fazer o seu cadastro lá, já ganhar R$ 5,00 com o nosso link, então dá uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima.